Olá, meus amores! A abertura de caixa Avon, campanha 14 de 2022, que eu tive que literalmente caçar a minha caixa na vizinhança, porque o entregador resolveu fazer uma graça comigo. Mas glória a Deus, estou com a minha caixa, já dei uma conferida, está tudo certo e vamos nessa, que é bom a dessa. Vamos começar por essa maravilha aqui, esse conjuntinho da Far Away, que é o nosso Far Away Glamour Perfume 25ml, mais esse sabonete gel de limpeza corporal para banho. Eu nem ia pegar, porque pensei que fosse hidratante, mas depois que eu vi que é gel para banho, agora quero. Esse é meu e esse vou revender. E também o Cegno. Cadê? O Cegno Eau de Parfum 25ml, a gracinha que veio com o shampoo. Cegno Sucesso. Vale a pena essa duplinha. Ah, o nosso pive da campanha, nosso brinde, que é essa caixa de sabonete irresistível e poderosa. Gostei! Essa oferta não podia deixar quieta, que são os perfumes Mulher e Poesia Morena Flor, que é o mais aclamado da linha Mulher e Poesia. Peguei um, dois, três. Maravilha! Aqui, shampoo, aquele com ácido hialurônico, shampoo e condicionador. Foram dois. Tá prometendo essa linha. Com a novidade de ácido hialurônico. Mas, esse aqui tá vendido. Agora, Oferta do Simple Delicate, tá? Eu peguei O Fresh E o Active Do Active Foram dois, tá? Esses vendidos E esses Ficaram para mim O Calming De 125 ml Promoção excelente E a campanha 14 ainda está valendo Pois eu fiz um pé sagrado Peguei uma amostra Do Cegno Impact Gente, é uma maravilha O que eu posso dizer dele Que é uma versão melhorada Do sucesso Da linha Cegno Tá? Inclusive Tá aqui Na nossa Avon com você Campanha 16 Tá? O bonitinho Aqui Eu experimentei É uma maravilha E eu fui a primeira A falar aqui no canal Agora também Peguei Sabonete gel de limpeza facial Tá? De 150 ml A dona Avon Agora Na campanha 16 Deu uma reduzida Esse mesmo sabonete Renew Sabonete gel de limpeza Vai estar com 120 gramas Deu uma reduzida De 30 gramas Preço De sempre, né? Mas Aqui reduziu Então Quem quiser Aproveitar agora E pegar o de 150 ml 150 gramas Gente Vale a pena Tudo Tudo de bom Esse sabonete Em gel facial Tá? Foram Um Dois Três Quatro Cinco Vendidos E Um Dois Três De pronta entrega Com certeza Dois são meus Então fica só um De pronta entrega É isso Amores A nossa Revistinha Avon com você Campanha 16 2022 E Casa Estilo E a revista De cosméticos Campanha 16 2022 Tá? E aqui Nós temos O Cegno Empate Tá? O que eu posso dizer Dele Que é duas Vinte vezes melhor Que o O Cegno Sucesso É uma delícia Esse cheirinho Tudo de bom Pois é Amores Essa foi A minha Abertura De caixa Avon Campanha 14 De 2022 E pra você Que ficou comigo Até agora O meu Muitíssimo Obrigada E beijos Da Carmel Até a próxima Lembrando Que está pra sair O Outlet Da Campanha 15 De 2022 Beijos Tchau 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 Tchau